Nós ouvimos no Evangelho segundo Mateus o Senhor falando sobre a edificação e vai orientar-nos sobre a construção da nossa vida sobre a rocha e o Jesus nos disse Aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, vem o vento e a tira, vem a chuva e a derruba Nós sabemos, aqueles que tem um pouquinho de juízo, um pouquinho de entendimento, não vai construir do nada É preciso fazer uma base, é preciso fazer um alicerce É só chegar lá para o tijolo, um tijolo em cima de um tijolo e depois para uma cobertura O mínimo de conhecimento, a gente sabe que isso não funciona Vai vir uma tempestade, um pé d'água, vai vir uma ventania e tudo isso vai por água abaixo Todo o nosso investimento, todo o nosso tempo, todo o nosso sonho vai por água abaixo Então é necessário o alicerce, a base E de acordo também com a estrutura da casa, esta igreja Não foi construída de qualquer jeito Foi necessário uma fundação firme para que pudéssemos ter esse templo Ainda tem um subterrâneo, tem uma laje aqui Então tem toda uma base que é necessária E o Senhor hoje com este evangelho, Ele quer chamar a nossa atenção Que a nossa vida espiritual, ela não pode ser de qualquer jeito Nós precisamos construir a nossa casa espiritual sobre a rocha que é Cristo, que é Deus Porque se nós colocamos toda a nossa espiritualidade, o nosso amor Sobre coisas, pessoas, realidades Em um determinado momento isso vai deixar-nos frustrados E nada vai fazer com que a gente seja feliz Por exemplo, nós vamos à igreja, é por Jesus Cristo Eu não vou à igreja porque o meu esposo, a minha esposa gosta Ou porque o meu esposo, a minha esposa quer, ou o filho quer Ou porque o padre, eu gosto do padre ou não Eu vou por amor a Jesus Cristo A minha rocha é Cristo E esse Cristo que eu quero seguir Porque se eu coloco a esperança em coisas Passageiras Em pessoas Eu estou construindo a minha vida espiritual Sobre a areia Estas coisas vão acabar Essas pessoas não estarão mais conosco E nós vamos perder tudo Então, nesse convite hoje que o Senhor faz a cada um de nós A nossa vida espiritual Deve ser construída sobre Cristo É por Cristo que eu estou aqui É por Cristo que eu sigo É por Cristo que eu sirvo a igreja Então, o convite a fazer as perguntas Como está a minha vida espiritual? Quem que eu estou seguindo? É Jesus Cristo? Sigo a esposa, o esposo Sigo o diácono Onde o diácono foi, eu vou Ou sigo o padre? Não, nós seguimos a Jesus Cristo Por isso nós estamos aqui E nesse dia Nós não podemos deixar de mencionar O exemplo da nossa irmã Que concluiu a sua missão Eu tive a graça De acompanhar Bem de perto Neste último ano Pelo menos me esforcei Para dar toda a assistência Necessária E Neste último ano Muitas oportunidades De partilha Assim Que cheguei E celebrei A missa Em sua residência Sempre ia Conversávamos Até os últimos dias Os últimos dias Já com muita dificuldade Mas Me encantam Alguns pontos Que gostaria De partilhar Convosco Não quero dizer Que é santa Teve as suas mazelas As suas dificuldades Assim como Cada um de nós A família Que está aqui A sobrinha Pode dizer Melhor Teve as suas mazelas Teve Não é santa Não foi santa Lutou Buscou a santidade Mas teve as suas dificuldades Também E alguns pontos Que me encantam Nesse curto tempo Que tive a oportunidade De conhecer De partilhar De atender Em confissões O grande amor Para com Jesus Cristo E a sua igreja Todas as vezes Que tinha oportunidade De partilhar Ela sempre perguntava Como está A paróquia São João Evangelista Como está As pastorais Como está Os ministros E até o último dia Tinha provisão válida Para o ministério Da Eucaristia E hoje E aqui quero dizer Hoje os nossos ministros Muitos não querem servir Ao altar do Senhor Nosso coordenador Está aqui Está lá Muitos Muitos Dificuldades Servem uma vez Por mês E acham que está bom Muitos Chegam em cima Da hora Não Não achem ruim Falar Mas é a verdade E ela ali Impossibilitada Com a sua veste Um dos seus últimos desejos Feliz Por ser ministra Não podia Queria vir A igreja Mas Ali Intercedendo Cuidando Zelando O grande amor Que tinha pelo ministério E hoje a gente percebe Que tantos Podem E não querem Nada com nada Dentro do próprio ministério Que é confiado por Deus E tem uma graça tão grande De tocar Jesus De distribuir O preciosíssimo corpo De Cristo Mas muitos Não dão valor Muitos não querem Nada com nada É um status Infelizmente E vejo que ela Realmente amava A Eucaristia Todas as vezes Que recebia a comunhão Algo espetacular Acontecia em sua vida No seu desejo De servir Eu vou Poder voltar A igreja Eu vou poder Servir no meu ministério Então um grande amor Por Jesus Eucaristia Pelo ministério O trabalho Para com os pobres Também O grande zelo A preocupação Do assistencialismo Sempre ajudou Fazendo Os seus trabalhos De caridade Vocês estão aqui Conhecem Nossa irmã Há anos Sabem O padre Não está ilustrando Nossa o padre Falou tão bonito Ou está falando Tão coisa boa Vocês sabem Melhor do que eu Quantos zelos Pelos pobres Hoje se pede Um quilo de arroz Ixi está difícil Não partilha nada A gente vê A sociedade Cada um quer ter mais Quer ter mais E pronto Meu bolso está cheio O outro se vira O que passa pelo meu lado Posso deixar para lá Esse grande amor Para com os pobres A mãe rainha Esse grande amor Para com a mãe rainha A capelinha Que sempre recebia Nos últimos meses Mesmo impossibilitada Queria cuidar Acompanhar Quantas vezes As pessoas recebem A mãe rainha em casa Coloca lá no cantinho Se reza um terço É muito Infelizmente São realidades Que estão acontecendo Nos nossos dias Não digo que você Que está aqui Faça isso Mas acontece Infelizmente acontece E por fim O grande amor Que ela tinha Para com os sacerdotes Por muito tempo E sempre falava Do padre João Batista Sempre falava Do zelo Do cuidado Da preocupação E para comigo Também nesse último ano Pude experimentar Sempre nas partilhas Ela perguntava Padre o senhor está bem Padre o senhor Quem cuida do senhor Quem faz a sua comida O senhor precisa de algo Coisa que hoje também Muitos veem o padre Vai lá Ele é obrigado a servir A celebrar para nós E acabou Não tem essa preocupação Para com o outro Então sim Alguns elementos Que me chamam a atenção Nesse pouco tempo Que vivi Como repito Teve as mazelas Teve as dificuldades Mas tinha Um amor incondicional Pela igreja Por Jesus Cristo Pelo sacerdócio Pela Virgem Maria Pelos pobres Então Exemplos Que nós devemos ter Na nossa vida Isso é edificar A nossa vida espiritual Sobre a rocha Teve um momento De turbulência Começou Talvez edificar A sua casa Sobre areia Mas depois percebeu Que a areia Não ia funcionar Não ia ter sustentabilidade Edificou a sua vida Em Cristo Em Cristo Então Fica para nós O exemplo Motivo de exemplo De encorajamento Não vamos Edificar a nossa casa Sobre a areia Não vamos permitir Por mais que às vezes Seja mais cômodo Mas não É o caminho certo Peçamos ao Pai Esta graça De sermos fiéis A Ele Eu quero Senhor Com a tua graça Fazer bem feito Aquilo que o Senhor Me pede Se eu estou servindo Em um ministério Que eu sirva Com amor Com coragem Com determinação Se eu estou servindo Mais ou menos Melhor nem servir Eu vou perder Meu tempo Mas se eu estou Estou de coração Às vezes estou doente Como ela estava De coração De alma Mas estava doente Não podia servir Mas o coração A alma E fazia o que podia Isso na nossa vida Também Se eu estou fazendo Faça com amor Faça bem feito Tudo Nem as graças De Deus São derramadas Sobre nós A igreja Jesus nos acompanha Em todos os momentos A gente vê Que devido Todo esse amor Para com Jesus Foi acompanhado Em todos os momentos Da vida Em todos os momentos Teve essa presença Da igreja De Jesus Cristo Isso nos consola Isso nos dá certeza De que É este o caminho Que nós devemos seguir Então que nossa mãe Nos ajude E nos inspire Bons propósitos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado